Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão. E eu sou o Adriano. E chegamos a mais um desafio. Desafio não, mais um sem camadas. Sem camadas de chiclete aí, meu irmão. Isso aqui não é chiclete normal não, meu irmão. Isso aqui é plutonita, meu irmão. O bagulho aqui é dar zica zira na garganta, limpa, pegar fogo e ficar florido. Sem camadas de chiclete, então tem que mascar sem. Eu não vou fazer isso aqui, não. Isso ali se eu não conseguir, a gente chama o Adriano, que tá aí atrás. Fala, Adriano. Oi, galera. Tô aqui atrás olhando aqui. Vai lá. Um, dois, dois. Tá gostoso? Tá bom, mas isso vai ser ruim. Treze, três. Quer que eu ajude a abrir? Quer que eu ajude a abrir? Vamos colocar. Ai, garoto. Joga na boca. Essa é a onda, pô. Tira a mão. Vai, mano. Vai, mano. Essa é a graça. Não tem que conseguir não. Que gostoso. Porra, 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 porra. Tô chorando. Que gostoso. Vai na boca, ó. Ó, o pior. Tô aumentando, mano. Tu falou que ia aguentar. Tá incêndio. Chora. Vai, mano. Hum, que delícia. Vai. Foda, mano. Tá aumentando, tá acumulando aí, ó. A fábrica tá funcionando aqui. Vai. É, meu amor, olha aqui. Nossa, mano. É, meu amor. Não, vai achar. A gente ainda tá suando. Ah, eu tô com toda a cabeça. Eu tô doendo. Vai, irmão. Ainda falta só uns 89. Só uns 89. E aí, desistiu ou até aguentar? Bota tudo na boca. Já tem uns 80. Se desistir, a gente cai dentro. Vai deslocar o meu maxilar. Quê? Quê? Não entendi, galera. Eu não sei o que ele falou. Pera aí. Fala de novo. Vai deslocar o meu maxilar. Vai deslocar o meu maxilar. A língua da boca cheia? A língua dos chicleteis. Vamos embora, Ramão. Acelera. Não vou pouquinho, não. Não vai conseguir? Não vai conseguir. Desistiu, já? Desistiu. Desistiu? É muito frouxo. Agora a gente vai ajudar. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Raxão, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah! Tá vando, sucréfus. Mas não é sucréfus. Mas não é sucréfus. A de soma dos 10 tá muito ruim. Não é sucréfus, não é sucréfus. Ah, menininha. Olha o tamaninho da brincadeira. O verde é muito... Ele é ácido. É ácido, esse aqui. Tô passando mal. Nunca mais não quero saber chiclete. Muito mais. Não. Tá bom, já? Hum, dá que gostoso, hein? Ah, agora sim. Morre da brilha. Chicletinho gostoso. É o verde? É o verde? O verde já se rasgando. É muito ruim. Quem é o condenado que compra chiclete porque acha gostoso? Não é possível. Cada bolinha dessa aqui, na moral, é um passo pro inferno, meu irmão. Sem brincadeira, uma facada na alma. Olha só. Tá acabando. 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 Não só cinco. Não, falta mais. Tá tudo na minha mão aqui. Pronto pra ser pegado. Não sou nem falado. Nossa, quantos chiclete, meu irmão. É assim, meu Deus, eu não vou conseguir a ruída. Todos os verdes. Pra completar aquele meu velho! Dá mais um É que é porque a gente fala pra falar tchau, tá? Galera, o bagulho foi tenso Minha língua como é que tá aqui, ó Aqui, ó, mostra como é que foi o negócio Esse foi o meu, esse foi o do Mão E o Jean é a menininha Ai meu Deus Olha pra mim, só tem uma coisa a dizer Eu não sou o dono do desafio, quem são donos são eles Me ajuda, gente Olha aqui, ó, 100 chicletes Aqui, mano, não se esqueça Se inscreva no canal, vídeo novo Todo dia, dá uma olhada aí, um, dois, três Vídeos, às vezes tem cinco, dez Sei lá quantos vai ter, então, ó Se inscreve no canal, na descrição tem um canal do Jean Vai lá pro canal muito maneiro E não esqueça, compartilha, joinha, se inscreva E é isso, valeu Tchau